Chota ele bate, bate, no seu piro minha chota bateu Visteu me apaixonar, quem senta aí vai ser só Quando eu pico, minha chota bate Quando eu pico bateu Me ciclo me apega, que me equipe Ai, só Quando eu pico, minha chota bate Quando eu pico bate E se que eu me apega, que me equipe Ai, só Quando eu pico, minha chota bate Eu vou pôr na pica bateu Que nina não se apaixona, meu piro, não é sozinho Tchau, tchau.